Bem, de esportes a gente começa agora a falar de ensino e ensino superior. Entre os dias 27 e 30 de abril, agora na Universidade Federal de Santa Catarina, será realizada a segunda edição do Seminário Internacional sobre Interdisciplinaridade no Ensino, na pesquisa e também na extensão da região sul. A pró-reitora de pós-graduação da UFSC, Joana Maria Pedro, está conosco aqui no SBT Meio Dia. Boa tarde, pró-reitora, obrigado por sua presença. O que a interdisciplinaridade pode fazer pelo ensino superior? Pode fazer muito, porque para além das disciplinas, para além da especialidade disciplinar que os estudantes têm na sua formação, a interdisciplinaridade vai dar uma abertura para outras áreas do conhecimento que são muito necessárias, seja lá qual for a atuação que eles terão na sociedade depois. Ela tem uma função de elo entre as principais partes, por exemplo, digamos, de um curso superior? Ela tem a função de criar passarelas entre diferentes disciplinas e permitir que a pessoa abra os horizontes e não fique só numa especialidade. Essencialmente, qual seria o público deste congresso? Para além do público acadêmico, eu entendo que é para muita gente. Professores da rede pública são convidados, vai ser discutido ensino básico, educação básica. Vai ser discutido também a atuação de movimentos sociais e a forma de formação, a maneira como eles formam. Ou seja, isso é interdisciplinaridade também. E além disso, a questão das empresas. Vai ter uma jornada co-digital que significa uma relação com a empresa, a formação de negócios. Se trabalha com inovação. Por se tratar de um seminário internacional, nós temos aí a participação de públicos de vários lugares. Sim. Como que está a aceitação e a participação este ano aqui em Florianópolis? Olha, nós estamos recebendo muitas inscrições. Aproveito para dizer que a inscrição é gratuita. Está no site www.ciep.ufsic.br. Você entra lá, tem uma ficha de inscrição, inscrição gratuita. Participa de todas as atividades. Nós estamos recebendo muitas inscrições. Vai ser no Garapuvu, aquele grande auditório do Centro de Eventos da Universidade Federal de Santa Catarina. Estão vindo pessoas de todo o Brasil, principalmente da região sul e do exterior também. A senhora é a coordenadora do evento, né? Coordenadora geral. Exato. Então, assim, além deste evento, acontece o Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e de Pós-Graduação da região. E a senhora também já falou da jornada de coprodução digital. Como é que vai funcionar esse Fórum dos Pró-Reitores? Então, o Fórum de Pró-Reitores, ele se reúne pelo menos uma ou duas vezes por ano, em diferentes lugares do Brasil. E os Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação do sul do Brasil vão se reunir aqui em Florianópolis. São. Para fazer, principalmente, uma avaliação de como anda a pós-graduação e a pesquisa no sul do Brasil. Mas, o tema central é também a interdisciplinaridade. Não é à toa que vai ser feito aqui. Ok. Nós conversamos com a Pró-Reitora de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, falando sobre o Seminário de Interdisciplinaridade. E o melhor de tudo, se fala de educação e se oferece uma oportunidade do público participar gratuitamente. Isso mesmo. Obrigado pela entrevista para o Reitora. Sucesso no evento. Muito obrigada. Boa tarde para a senhora. Obrigada. Obrigada. Obrigada.